Segura meu martelo, que eu já tô nervoso demais. Martelo, se ele ficar na minha mão, já fica perigoso. Vem cá, Edmo. Quando os agentes de saúde vão às casas e encontram uma casa onde tem infestação, qual é a cor do cartão que eles dão? É vermelho. E pra quem que nós vamos dar o cartão vermelho por conta dessa pouca vergonha aqui no bairro Morada Nova? Pra prefeitura. Tem que ser pros políticos que tão lá gastando milhões com os agentes de saúde eles vão de porta em porta e agora quando a gente denuncia que isso aqui já tem mais de um mês que tá desse jeito, o povo aqui já adoeceu tudo aqui pra baixo. Os mosquitos daqui entram pros carros e vão pra cidade. Vai espalhando, proliferando. Eles tão tentando descobrir onde é que é o foco. A gente mostra, eles correm, eles escondem o povo. Alô, Magrão? Magrão, Magrão é o que apresenta o Linha Dura Araguari depois dos destaques do esporte. Começa um e dois e ele começa. Ô, Magrão, me empresta aquele cartão vermelho. Aquele que você usa no programa, fi. Não, não é pra mim não. É porque os moradores aqui do bairro Morada Nova quer dar pra prefeitura de Uberlândia cartão vermelho porque eles não tão cuidando da dengue aqui não. Você me empresta o cartão? Posso fazer compromisso com eles? Então tá. Será que vai resolver dessa vez, Ed? Uai, nós estamos esperando aqui que resolva alguma coisa porque continuando desse jeito aqui o povo aqui vai morrer. É só mosquito tem aqui, eles não morrem não. Tá aqui, ó. Como é que é o seu nome? Eu, Rian. Qual que é a sua idade, Rian? Eu tenho oito anos. E você, qual que é o seu nome? É Rafael. Qual que é a sua idade, Rafael? É, oito anos. Oito anos. Quem já pegou dengue aqui? Você já pegou, Rian? E você também já pegou dengue? Tá. Qual foi o sintoma que você sentiu? Eu senti doendo no corpo, comentei até. É? Cabeça doía? Doía. Foi pra escola? Perdeu aula? Problema de saúde pública na cidade de Uberlândia afeta também as crianças, afeta a família como um todo. Olha só, as vacas que pastam aqui, ó, livremente, olha só, estão comendo lixo. Estão comendo lixo. Esse lixo deve estar contaminado com o quê? Essas vacas, Kevin, elas podiam também comer o mosquito da dengue, né, Kevin? Eu acho que elas conseguem. Você acha que elas conseguem? Conseguem. Como se elas ficarem dengosas? A negra com a mesa. Vacas dengosas? Não tem jeito de comer, não. Me ajuda, a realidade do bairro Morada Nova. Deixa eu te falar um negócio, você deve estar perguntando, poxa vida, Pimenta, o problema de saúde pública no Brasil é tão sério. Problema da dengue, quantas pessoas já morreram? Você tá fazendo piada? Não, eu tô ironizando. Eu tô ironizando. Porque falando chateado, bravo, mostrando a realidade, o problema não resolve. Vamos ver se sendo irônico, as pessoas acham graça e falam, não, pra gente não rir mais com essa piadinha do Pimenta e dos moradores do Morada Nova, nós vamos resolver o problema. Conta pra mim uma coisa, cidadão. O senhor já pegou dengue aqui no Morada Nova? Não, porque eu sou novo aqui, eu cheguei há pouco tempo aqui. Ah, porque o senhor chegou há pouco tempo. Pouquinho tempo, mas... Mas o senhor tem a expectativa, né, que se demorar um pouquinho aqui eles vão resolver. É, nós vamos morrer todo dengue, essas lagoas aí. Olha só, mais um cidadão. Você já pegou dengue? Ixi, já peguei dengue. Eu já peguei. O problema é que hoje a gente vê que o pessoal tá correndo atrás de mosquitos lá na cidade, a gente tá mostrando o foco aí e o pessoal não resolve. Esse aqui é o problema, nós estamos mostrando o foco, eles falam que tá dentro das casas, nós estamos mostrando pra eles, não conseguem resolver o problema. Olha só a palavra do cidadão que mora aqui no bairro Morada Nova. A galera não tá engolindo mais não. E aí E aí E aí E aí